E tu nunca namorou nenhum artista famoso desses gringos, né, o Bobaicarda? Não. Porque esses caras são conquistadores. É, eles gostam de uma modelo, né, um combinado. Adora a modelo. Você vê que a Gisele Bich, ela casou com aquele craque do futebol americano, o melhor caso do futebol americano. Qual é o nome dele? Hard. Como é que é o nome do cara? Esqueci. Esse cara é o cara mais bem pago do futebol americano. Esse cara é o... Brady. É o... Brady. Tom Brady. Tom Brady. Exatamente. Porque modelo geralmente... Hoje você tá casado, né? Não. Tá solteira? Sim. Quer dizer... Solteira, mas não sozinha. É, namorando. Namorando. Namorando não é casado, né? Não, ainda não. Porque as modelos, elas são, assim, aquele sonho do cara da Fórmula 1, sacou? Não é isso? Os caras com a Fórmula 1. Saúde. Opa! Eu cheguei a fazer uma vez, sei lá, acho que foi 98 horas de voo em um mês. Nossa. Então, assim, eu tinha um lugar que era minha casa em Nova África, mas eu não parava lá, né? Eu ia pro Sul África. Do Sul da África eu voltava pra Paris. De Paris eu ia pra Milão. Passava uma semana em Milão. Ia pra Acapulco, no México. De lá eu ia pra Los Angeles. Eu passava três dias. Voltava pra Nova África. Quatro dias. Voltava pro Brasil. Ficava três dias. Como é que você vai... Aí eu falava assim, gente, assim, o que que eu tô falando mesmo? Que país que eu tô? Acordei aonde? Que loucura, né? Então, eu sentia muita falta mesmo de ter aquela coisa de acordar todo dia numa cama, na mesma cama, de tomar meu café da manhã, de ir pro mesmo trabalho, sentar, né? Chegou uma hora que eu... De ter uma família. De ter uma família. Começou a cansar aquela coisa de... Essa vida louca pra lá e pra cá, sempre em cima de um avião, sempre dormindo em cima de um avião, sempre acordando num país diferente. Por um tempo, era até bacana. Era uma época glamurosa. E esse é o sonho da modelo, né? Desfilei pros maiores estilistas do mundo. Pois é. Vivi numa época que eu acho que é a época de ouro, né? Da moda. Onde os grandes estilistas faziam grandes desfiles, né? Inclusive de alta costura, que hoje não tem mais. Você foi o rosto mais lindo do Jorge Armani, não foi isso? Eu fiz a campanha do Jorge Armani do perfume e três campanhas de roupas seguidas dele. Mas o lançamento do perfume foi incrível, né? Foi. E também fiz o perfume do Christian Dior. Que barato. É, o Poe Pure Poison. Não é fraca, não. Não, você assistiu o Rabel, você sentiu. O Armani Mania, eu sei, tá vendo? Você fez o perfume... Do Armani e do Dior. Ao mesmo tempo. Eu passava no aeroporto em Chard de Gaulle, em Paris. E tinha a minha foto. Duas. Uma do Armani e a outra do Dior. Tá vendo? Num painel do tamanho do aeroporto, as duas fotos que você tinha que olhar. Você não ia dizer que era a mesma pessoa. Que legal. Eu estava com os dois perfumes ao mesmo tempo, no aeroporto, numa parede do tamanho, sei lá, de porta. Tu vê, Letícia, e a gente sonha, por exemplo, eu sonho ser garoto propaganda da Jiquiti. O meu sonho é esse, é ter o perfume da Jiquiti. Pô, fala-me, Silvio Santos. É, claro. Vê essa princesa. Fala-me. Jorge, a mãe. Frague. E eu só quero ser da Jiquiti, pô.